Vamos começar a girar já ao vivo, trazendo a informação pra todo mundo. Vamos com o Thiago Silva, ele tá na BR-376, no posto da Polícia Rodoviária Federal, onde começa o bloqueio lá na rodovia. Thiago, desde manhã a gente vem batendo papo, vem conversando, estamos vendo alguns motoristas chegando até o local e tendo que dar meia volta. Não adianta, né, Thiagão? A rodovia tá bloqueada, um ótimo dia pra você, seja bem-vindo. Não. Oi, Riva, bom dia pra você, ótima semana pra quem está acompanhando o Balas Geral. Pelo menos até amanhã, viu, Riva Aroli. Não adianta o motorista tentar descer aqui em direção a Santa Catarina pela BR-376, porque nesse ponto aqui vai ficar parado. Aliás, teve um motorista no final de semana que errou o caminho, tava saindo de uma festa em São José dos Pinhais, tava indo em direção a Colombo, segundo ele, passou aqui pelo posto da Polícia Rodoviária Federal em alta velocidade, ele foi perseguido pela polícia, foi preso, foi feito o exame do etilômetro, constatou que ele estava embriagado demais, sem a CNH, sem a Carteira Nacional de Habilitação. Muitos motoristas reclamam, Riva Aroli, que não existe uma sinalização aqui na rodovia, né, uma sinalização mostrando que a pista tá fechada. A gente tem falado aqui todo dia no Balogia, faz uma semana que eu tô aqui na 376 falando que a pista tá fechada, mas tem muito turista que passa. Há pouco vi aqui um turista de São Paulo, que queria ir pra Pomerode, não conseguiu passar. Tinha um outro morador de Itapema, que estava tentando retornar pra Santa Catarina, e também não conseguiu passar por aqui. Isso porque, ô Riva, você passa na praça de pedágio, quem paga o pedágio em dinheiro, ali conversa com o funcionário do pedágio. Mas quem passa na cancela automática, vem embora. E vai chegar nesse ponto aqui no 662 da BR-376, vai encontrar o quê? Como a gente tá aqui mostrando imagens do drone, imagens aéreas aqui da RIC TV, não passa aqui, está bloqueado. Amanhã, Riva Aroli, o que que acontece? Uma vistoria técnica. Essa vistoria estava marcada pra acontecer no último sábado. Só que por conta do mau tempo, choveu, é forte aqui nesses últimos dias. Essa vistoria ficou marcada pra amanhã. Isso se o tempo ajudar. O Riva, eu vim pra cá hoje por volta das 5 horas da manhã. Passei aqui pela BR-376, São José dos Piás, estava chovendo, Tijucas do Sul chovendo. Choveu até perto das 8 da manhã. Das 8 até agora, perto do meio-dia, ô Riva Aroli, tá aquele mormação, né? Tá quente aqui, tá abafado nesse ponto aqui de Guaratuba, onde a gente fala nesse momento. E a previsão é de mais chuva para os próximos dias. Então, a chuva pode comprometer a vistoria técnica. Mas o que que tá pegando, Riva? O que que tá pegando é que a gente tem problemas em diversas rodovias. Por exemplo, o desvio pela 116, saindo lá por Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Quitandinha, São Bento do Sul. Ali, a Serra do Corupá, essa serra abriu uma cratera e o motorista não consegue passar por lá. Era uma alternativa de desvio pra chegar em Santa Catarina. Não dá, Corupá não dá. Serra da Dona Francisca também não dá. Serra da Dona Francisca, ela foi interditada. Era uma outra possibilidade de você desviar e chegar a Joinville. Quer dizer, a única alternativa nesse exato momento pra você chegar a Santa Catarina é pegar a BR-277, ir ali por Paranaguá, Alexandra, Matinhos, passa ali pelo Ferribote. Aliás, umas filas enormes do Ferribote. Isso atrapalha a viagem, isso atrasa a vida do motorista. É complicado. Segundo a FETranspara, a Federação das Empresas de Transporte do Paraná, uma viagem hoje de Curitiba até Florianópolis, que você faz aí, ô Rivaroli, né? Na manha aí, na moral, em 4, 5 horas. Hoje tá demorando 18 horas. É um prejuízo enorme. Estima-se um prejuízo de 60 milhões de reais pra categoria, né? Pros motoristas que têm perdido carga com a pista fechada aqui na BR-376. Já, já, ô Rivaroli, a gente volta daqui, informa o que está sendo feito, qual é o trabalho da concessionária, mais detalhes dessa vistoria técnica e, quem sabe, até com a expectativa da liberação da pista nas próximas horas aqui na BR-376. É, mas até amanhã a pista fica fechada ainda, Riva. É isso, né? Então, gente, você tem a informação na pista, né? Todo mundo sabe que tá uma semana falando do mesmo problema. A rodovia tá fechada há uma semana, não vai. Ponto, acabou. Acho uma outra solução, vai pela 277 que agora tá liberando. Não pode, não dá, não vai passar, não tem como. Tem terra na pista, tão colocando asfalto por lá. Quer ver o Ferreboot? Se me der a imagem aqui, a gente já mostra pra você, porque tá demorando, tá lá. Você tá vendo o Ferreboot que nós vamos estampar no ar pra você agora. Aí aparece nesse momento as imagens que nos trazem lá do Ferreboot, dessa travessia. É um chegando, é outro saindo, o bicho pegando. É correria agora, doutora. Eu só queria lembrar uma coisa. Acho que a senhora se lembra há 25 anos quando os contratos foram estabelecidos aqui. As rodovias concedidas, as concessionárias, tinham que dar uma opção aos motoristas de uma rodovia não pedagiada. Que nunca aconteceu. O que não existe. Que nunca aconteceu. O contrato nunca foi respeitado nesse sentido, né, doutora? Nunca mesmo. Nunca aconteceu isso e não vemos perspectiva disso. Ao invés de termos ponto, continuamos tendo ainda o Ferreboot pra passagem. Mas é importante que o motorista, a pessoa que pretende, de alguma forma, viajar, se puder adiar, adie. Só vá se for imprescindível. Porque ainda que a gente tenha uma rota alternativa, que seria pela 277, ou, dependendo até onde, pela 116, essas rotas vão ficar lotadas o tempo todo, né? E há uma prioridade. Você tem que pensar que o abastecimento das cidades é mais importante do que o seu passeio de fim de semana, ou qualquer, o que seja. E, além do mais, nós temos que pensar que o Cibloqueio é um bloqueio de segurança. Só vai se liberar a pista quando se sentir segurança pra que ela possa ser liberada. Então, fala assim, amanhã fazer uma vistoria. Vai ser liberada amanhã? Não sabemos. Não sabemos. Não sabemos. Ainda tem reconstrução da rodovia por lá, estão colocando asfalto novo, estão reestruturando a BR-376 pra que a gente volta a estabelecer a normalidade. Gente, a palavra hoje é normalidade. É a busca pela normalidade. Isso leva tempo, isso demora e há outras prioridades. Não é o nosso passeio, não é a nossa viagem de fim de semana, não são as nossas férias. As prioridades são saúde, são segurança, abastecimento das cidades. O resto pode esperar. E o que pode esperar, que espere. Não vamos fazer confusão em meia rodovia. Já já eu falo mais uma vez com a doutora Márcia aqui conversando com a gente. Agora é o seguinte, eu quero começar com a doutora Márcia.